Olá pessoal, meu nome é Thiel Carreira, sou um consultor técnico da Qualimax. Vim apresentar hoje aqui o Bife Brasato com duas sugestões de acompanhamento, um purê de batata e um risoto. Me acompanhe no passo a passo para o preparo dessa receita. Bom, então iniciando o preparo do Bife Brasato Qualimax, nós vamos misturar 300 gramas de farinha com 5 gramas de pimenta do reino e 20 gramas de sal. A gente pode fazer a mistura dos ingredientes e aí com essa mistura a gente vai empanar as carnes. Bom, então aqui eu tenho 1 quilo de assém, esse pedaço de carne a gente vai empanar, cobrindo ele com a carne em todos os lados. A gente tem aqui 400 ml de óleo. O ideal então é aquecer o óleo primeiro. Quando eles chegarem a uma temperatura de início de fritura, 180 graus, a gente vai colocar os pedaços de carne para selar. Bom, então a carne aqui dourou, na medida que a gente queira que ela adore, bem fritinha, bem sequinha e a gente tira ela e coloca na assadeira. Agora a gente vai preparar o cozido, o caldo onde ele vai estar cozendo por 6 horas. Primeiro eu preciso adicionar 400 ml de vinho tinto seco, 100 gramas do meu caldo demi-glace polimax, 10 gramas de pimenta do reino. Então eu vou colocar 20 gramas de flor de sal. Misturar. E aí a esse preparo eu vou adicionar 1 litro de água. Bom, então aqui a gente tem os pedaços de carne selados. Vamos adicionar aqui os legumes. São 200 gramas de cenoura, 150 gramas de salsão, 200 gramas de cebola, 20 gramas de alho e umas 4 folhas de louco. Coloca o molho. E aí dessa maneira agora a gente vai cobrir com plástico filme primeiro. Depois a gente vai cobrir com alumínio e vai levar ao forno a 180 graus por 6 horas. Nós separamos a carne do molho e agora a gente vai bater o resultante do molho no liquidificador. Então batido o molho agora, tá pronto. Vamos preparar um risoto. Um risoto de queijo de cabra. A gente já tem 1 litro de água fervendo, 20 gramas do meu caldo de legumes Qualimax. Colocou com água fervente, está pronto o caldo. Para o risoto eu vou usar 500 gramas de arroz Carnaroli, mas pode ser também o arbóleo. Umas 20 gramas de manteiga. Vamos adicionar a cebola bem picadinha. Então agora que a cebola já começou a perder acidez, eu vou refogar o arroz. Então o ideal agora é refogar bem o arroz do risoto, dar uma fritada bem nele. Bom, agora que a gente já refogou um pouco o arroz, a gente vai entrar com 300 ml de vinho branco seco. O risoto é muito importante que você sempre fique mexendo. Não para de mexer o risoto, porque o risoto ele necessita para a cremosidade estar sempre em movimento. Então agora nós vamos adicionar caldo até cobrir o arroz. Esse é o primeiro caldo, ok? Então agora começou a secar o primeiro caldo, a gente já vai adicionar o segundo caldo. Novamente até cobrir o arroz. Vamos mexer novamente, até que esse caldo volte a secar. Assim que esse caldo ficar mais seco, a gente vai esticá-lo em uma assadeira. Nesse método a gente pode manter na geladeira ele por 5 dias úteis e aí só preparar a porção que a gente desejar. Eu estico essa base de risoto. O ideal é que a gente faça cortes para que ela resfrie. Então voltei com o risoto na panela, a base do risoto, como a gente fala. Vamos agora agregar o restante do caldo e em fogo médio, agora a gente vai levar o arroz até o ponto. Para cada 200 gramas do preparo do risoto, a gente coloca uma colher de sopa, que são 20 gramas de manteiga. Aqui no preparo eu vou colocar 100 gramas, que eu estou preparando um pouquinho mais. Agora após a manteiga for incorporada ao preparo, a gente vai adicionar o queijo de cabra. Esse queijo de cabra que eu comprei, ele é um queijo de cabra que tem textura de queijo branco, ele é mais cremoso. E aí eu coloco um pouquinho de parmesão. Mas se você também tiver aquele queijo de cabra mais seco, que é ralar, pode ralar também, dá super certo. É que eu gosto mais da cremosidade que ele dá. Então para cada 200 gramas, você vai usar 10 gramas de queijo de cabra. Agora no final da receita, a gente vai adicionar para cada 200 gramas de base de risoto, a gente vai usar 15 gramas de queijo de parmesão. Assim que adicionar o parmesão, o risoto já está pronto e a gente já está na hora de serví-lo. Bom, então agora nós vamos finalizar o nosso prato. Coloquei um pedaço do nosso bife brasato aqui no prato. Tenho aqui o nosso molho aquecido. Quando for aquecer o molho, eu misturo 100 ml de água e levo para aquecer no fogo. E ele já chega na textura mais de molho, porque ele é bem cremoso. Então eu tenho também aqui o meu risoto finalizado. Vamos então montar o prato. Colocar o molho sobre a carne. Finalizar com alguns brotinhos. Então agora que a água levantou a fervura, a gente vai desligar o fogo e misturar todo o pó na água fervente. E aqui o nosso purê completo já está pronto. Ele você não precisa adicionar nem leite, nem manteiga, nem sal. Ele já é uma receita completa. Bom, então com mais uma sugestão aqui de acompanhamento com o nosso bife brasato, nós preparamos o purê de batata completo da Qualimax e vamos aqui finalizar o prato. A gente vai colocar o molho sobre a carne. Bom, finalizado aqui então nós temos as duas sugestões de acompanhamento com o nosso bife brasato. Nós utilizamos o purê completo Qualimax, o molho demi-glace Qualimax e o caldo de legumes Qualimax para os preparos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez na Padaria 2000.